É um jogo dramático, a seleção masculina de basquete venceu o Reino Unido por 67 a 62 e até agora não perdeu nas Olimpíadas. O time de Magnano conquistou apenas 4 pontos no primeiro quarto e mesmo sofrendo pressão da torcida da casa, conseguiu a reação. O destaque da partida foi o pivô Thiago Splitter, Seixinha com 21 pontos. O próximo desafio da seleção é contra a Rússia nesta quinta-feira. O próximo desafio da seleção é contra a Rússia nesta quinta-feira.